O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Nova Roma, Teresina de São João da Aliança, no estado de Goiás, possui uma área de mais de 240 mil hectares. Por causa da sua importância para a conservação da biodiversidade, a unidade recebeu, da Unesco, órgão ligado às Nações Unidas, os títulos de Patrimônio Mundial Natural e de Zona da Reserva da Biosfera do Cerrado. Além de abrigar riquezas naturais, como rios, cachoeiras, quênios e mirantes, a Chapada dos Veadeiros abriga manifestações culturais, diversificadas de importância histórica. Hoje, quem visita esse paraíso pode fazer trilhas, escaladas, banho em rios e cachoeiras, além de contemplar a beleza da flora e fauna. Em 2017, mais de 10 milhões de pessoas visitaram os parques nacionais, como a Chapada dos Veadeiros. Um estudo realizado pelo Instituto Chico Mendes aponta que esses visitantes gastaram cerca de 2 bilhões de reais nas cidades que dão acesso a essas unidades de conservação, gerando mais de 80 mil empregos. Para continuar gerando emprego e renda, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e CEMIBIL assinaram o ato de concessão de serviços de uso público do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A ideia é garantir a melhoria dos serviços voltados para o turismo ecológico. É a parceria entre o público e o privado, um parque que continua sobre a gestão pública, sobre a gestão do poder público, mas serviços que serão concedidos com alta qualidade, atendendo a um turismo que cresce muito no Brasil. A partir de hoje, o parque passa a ser administrado pelo consórcio Sossi Parque, que ganhou o direito de concessão. O consórcio vai investir ao longo de 20 anos 14 milhões de reais no Parque da Chapada. É esperado que se implemente um meio de transporte dentro do parque. Isso vai mudar significativamente o turismo, vai trazer mais pessoas e também a melhoria na prestação de serviços e na ampliação das atividades de lazer e dos serviços oferecidos ao turista. Hoje, a equipe do Parque Nacional gira em torno de 50 pessoas, entre analistas ambientais, terceirizados, brigadistas, com o concessionário, esse número vai ser maior, com empregos diretos, contribuindo para a indução econômica e a gente tem certeza que a concessionária vai induzir outras atividades econômicas também relacionadas ao turismo com base na conservação da natureza. No evento, foi lançado também o aplicativo Parques do Brasil, que reúne informações sobre o tema. Pela ferramenta, é possível pesquisar, por exemplo, como chegar aos locais escolhidos, os atrativos e os mapas das trilhas. Tudo vai estar disponível em português, inglês e espanhol. A partir daí, eu posso fazer um filtro por tipo de atividade. Eu quero fazer canoísmo, eu quero fazer trilhas, eu quero praia, eu quero rios. Então, você pode fazer uma escolha pelo tipo de atividade e você tem ali dentro de cada unidade de conservação, você tem todas as informações necessárias ao visitante. Legenda Adriana Zanotto